Vem, 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 vem Vem, 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 vem Essa é pra tocar nos paredões Tijalminha Moreno e Valdomirinho Valeu pra você, Guavião, cara, o três vezes e eu sobrevivi, né? E eu tô aqui pra contar essa história pra vocês O avião caiu, não foi só uma vez, Valdomirim falou que já caiu três vezes O avião caiu, não foi só uma vez, Valdomirim falou que já caiu três vezes Se você não acredita, isso é problema seu, problema seu, isso é problema seu E se você não acredita, isso é problema seu, problema seu, é problema seu De norte a sul, nós tem que viajar, São Paulo, Amazonas, Tocantins até o Ceará De norte a sul, nós tem que viajar, São Paulo, Amazonas, Tocantins até o Ceará O avião caiu, não foi só uma vez, Valdomirim falou que já caiu três vezes O avião caiu, não foi só uma vez, Valdomirim falou que já caiu três vezes E se você não acredita, você vai ficar, vai perder o show lá no Ceará E se você não acredita, você vai ficar, vai perder o show lá no Ceará O avião caiu, não foi só uma vez, Valdomirim falou que já caiu três vezes O avião caiu, não foi só uma vez, Valdomirim falou que já caiu três vezes E se você não acredita, isso é problema seu, problema seu, isso é problema seu E se você não acredita, isso é problema seu, problema seu, é problema seu De norte a sul, nós tem que viajar, São Paulo, Amazonas, Tocantins até o Ceará De norte a sul, nós tem que viajar, São Paulo, Amazonas, Tocantins até o Ceará O avião caiu, não foi só uma vez, Valdomirim falou que já caiu três vezes O avião caiu, não foi só uma vez, Valdomirim falou que já caiu três vezes E se você não acredita, você vai ficar, vai perder o show lá no Ceará E se você não acredita, você vai ficar, vai perder o show lá no Ceará O avião caiu três vezes, se você não acredita, isso é problema seu É, Valdomirim, tô falando do seu, meu irmão, o avião caiu, tá bom, meu irmão? Você não acredita, meu irmão, isso é problema seu Valdomirim, cabos de três vezes